O Dia dos Namorados é celebrado em 12 de junho no Brasil. Neste dia, em especial, é comum muitos viajarem ou planejarem um jantar romântico. Também nos Estados Unidos e na Europa, o Dia dos Namorados é celebrado em 14 de fevereiro, data também conhecida como o Dia de São Valentim, origem do Dia dos Namorados. Comemorado no dia 12 de junho, véspera do dia 13, Dia de Santo Antônio, famoso por ser um santo português casamenteiro. Ele é conhecido como o protetor dos noivos e é uma tradição em Lisboa de celebrar um casamento coletivo no dia 13 de junho, na própria igreja, onde Santo Antônio nasceu. Já no Brasil, a data nasceu no comércio paulista, quando o publicitário conhecido como João Dória conheceu o Dia de São Valentim em uma de suas viagens ao exterior e trouxe a mesma ideia para o Brasil, porém adaptada. E desde então, passou de uma data apenas comercial para uma data romântica e de comemoração. Aqui vai algumas dicas para os solteiros nos Dias dos Namorados. Vamos lá! Entre várias sugestões de atividades para os solteiros, fazer o Dia dos Namorados, destaquei aqui algumas, né, mas que vai te ajudar de alguma forma ou de outra. Vamos lá! Vá fazer uma visita a um parente que você não vê há muito tempo. Reúna-se com seus amigos solteiros ou solteiras e vá fazer um divertido jantar em casa. Dedique-se ao seu hobby favorito. Jogar videogame, ler um livro, sei lá o que você pode estar fazendo. Você vê aí. Vai com o seu hobby. Ir ao cinema, ver um filme. Que não seja romântico, é lógico, né? Saia com amigos ou amigas solteiras, né? Para um lugar público. Um bar de solteiras, né? Um lugar aí que você achar melhor. Vá acampar e fuja dos centros urbanos. É isso, pessoal. Deixe seu like, compartilhe o vídeo, deixe seu comentário abaixo do vídeo. É isso. Fui. Ah, se inscreva no canal também. Agora fui. E aí E aí E aí